Você quer saber como aumentar a sua renda sem abandonar o que você está fazendo, o seu trabalho, o seu emprego? Vem aqui comigo que eu vou mostrar aqui neste vídeo. Larissa Sanifugi aqui hoje falando sobre aromaterapia, tá? E eu vou falar hoje sobre uma solução financeira com aromaterapia. Mas antes eu vou falar do vídeo anterior, tá? Quem me segue aí? O vídeo anterior eu falei sobre uma técnica, né? Que você precisa fazer na sua pele ou na pele da cliente. Que é um preparo aí para antes de receber o tratamento com a massagem e aromaterapia, tá bom? Quem não viu, o link está lá na descrição do vídeo, tá? Então, eu quero dizer hoje que não importa o problema que você tenha, tá? Ele pode ser um problema financeiro, um problema no amor, né? Ou um problema na sua saúde. Quando você tem um problema, tá? O problema a gente vê com olhos muito negativos, né? Mas eu quero dizer que o problema, ele não está aqui para acabar com a gente. O problema está aqui para nos alertar de algo. E o que, né? O que ele veio alertar? Alertar de que não fizemos o nosso melhor, né? Que nós somos melhor do que isso, então precisamos melhorar, né? E em que sentido? Em todos os sentidos, em todos os aspectos que você vai fazer aí uma reflexão e vai ver quais aspectos você pode melhorar. Pode melhorar cuidando da sua saúde, né? Comendo alimentos sazonais, fazendo um pouco de atividade física, né? Fazendo algo para dormir melhor, em termos de esforço, né? Vou me esforçar mais, né? No quê? Na parte de proatividade na vida de casal, ou na vida familiar, ou na vida com os meus colegas lá do meu emprego. Então, você vai fazer uma reflexão, porque se o problema está com você, né? Se ele nasceu de você, a solução também nasce de você, tá bom? Mas hoje eu estou aqui para dar uma solução financeira, tá? Não vou falar algo mirabolante, não vou falar algo que você vai ficar milionário, tá? Que é o trabalho com terapias, tá? Com aromaterapia, né? Mas vale aí para muitas pessoas uma dica aí que eu quero dar, né? Se você quer complementar a sua renda, ou seja, não é para você deixar o seu trabalho, o seu emprego, seja lá o que você faça hoje, tá? Este aqui é só um complemento, né? A aromaterapia é um trabalho com óleos, né? Óleos naturais, óleos vegetais e óleos essenciais, tá? Para melhorar a vida do outro. Então, é um trabalho muito bom, muito legal, né? Que faz bem para outra pessoa e ainda assim você consegue ganhar alguns trocados, eu vou dizer assim, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque no começo de carreira do aromaterapeuta, até você conseguir atender 10 pessoas, 20, 30, 100 pessoas, demora um pouquinho de tempo, tá? Porque a pessoa precisa confiar em você para entregar o corpo dela, né? Para que você cuide, né? E normalmente as pessoas têm alguma doença, né? Ou não estão muito bem da saúde e aí elas vão procurar um aromaterapeuta para se cuidar, né? Bom, eu mesma trabalho, trabalhei, né? Agora na pandemia não estou trabalhando com massagem, com massoterapia, né? Mas estou fazendo consultorias online, tá? Mas eu mesma trabalho com aromaterapia, né? E você pode ver que é um trabalho assim contínuo. É isso que eu quero falar para você. É um trabalho que você consegue um dinheirinho mensal assim contínuo, tá bom? Não é algo que vai te deixar milionário. Eu mesma não me tornei milionária. Porque milionário não é assim, ah, eu vou fazer isso, vou investir na bolsa e vou ficar milionário. Ou eu vou trabalhar, montar um negócio e ficar milionário. Não é isso, tá, gente? Porque aromaterapia não tem nada a ver com ganhos aí. O milionário, ele é para poucos neste mundo, né? Mas se você tiver uma boa ideia, né? Você até pode ficar milionário com aromaterapia. Olha que coisa boa. Mas este vídeo não é sobre isso. Eu quero propor aqui, né? De você aprender aromaterapia bem, né? E aí você vai poder trabalhar e ganhar um complemento aí de renda mensalmente, tá bom? Infinitamente, tá? Porque as pessoas gostam, elas indicam e é um ciclo. Você vai sempre ter pessoas que querem seu trabalho, tá? Na aromaterapia, se você for dedicada e estudar e fizer um bom trabalho. Bom, então eu vou mostrar aqui como que você pode ganhar, tá? Então vamos supor aí que você vai trabalhar naqueles lugares que você aluga a sala, que chama co-working, né? Eu coloquei algumas marcas aí que eu achei na internet. O co-working, você é um empreendimento, você aluga a sala por hora, você paga por essa hora usada e você pode fazer o atendimento da aromaterapia lá. Tem marcas, tem mesa, cadeira, tem tudo que um consultório de aromaterapia deve ter, né? E tem mesas também, eu falei, né, isso. Bom, enfim, aí essas salas por hora, né, eles estão cobrando aí cerca de 30 a 50 reais, tá? E aí você pode cobrar um valor, claro, acima desse valor de aluguel dessa sala, pra que você tenha lucro, né? Então vamos supor que você cobre 100 reais, 25 reais, né, é para a sua condução, para seus materiais, tá? Que os materiais, eles não são tão baratos assim. Então vamos dizer que com tudo pago, tudo, locomoção, aluguel e também materiais, você tem 25 reais de lucro. Então se você atender apenas 4 pessoas por mês, 1 a cada final de semana, né, seria 4 horas de trabalho e você teria 100 reais no final do mês com tudo pago, tá? Então 100 reais a mais aí pra você fazer o que você quiser, né? Você pode pagar as suas contas, cartão de crédito, né, o IPVA e o IPTU dos anos futuros, tá? E todo mês você vai ter esse dinheirinho. Agora, se, por exemplo, você não quer mais trabalhar com co-working, você já tem uma afinidade com a pessoa, já conhece a pessoa, a pessoa confia em você, você quer fazer o tratamento home care, ou seja, você vai na casa da pessoa atendê-la, né? A pessoa tem essa comodidade, vamos supor que você cobre aí em torno de 100 reais, tá? Então, 30 reais vai ser para você pagar seu material, sua condução, né? E um lanchinho aí que você queira comer. Vai sobrar 70 reais pra você. 70, vamos dizer que você faça apenas 4 atendimentos por mês, né? 1 a cada final de semana, pra não te sobrecarregar, né? E você vai ter 280 reais, 4 vezes 70, 280 reais, tá? No mês. Que é o seu dinheiro extra, tá bom? O complementar que eu tava falando aqui com vocês. Agora, se você acha isso um pouco baixo, né? Então, você pode aumentar a quantidade de pessoas que você vai atender por semana, né? E assim, por exemplo, se você aumentar aí para 10 pessoas, né? Por mês, né? De atendimento. Que você vai fazer só no final de semana, não pode ser 10 por dia, porque senão você não consegue dar conta, né? E aí, vou fazer a simulação home care, 280 reais vezes 10, né? Vai ser, vai dar 2.800 reais por mês, para você fazer o que você quiser, uma renda complementar aí, tá? 10 horinhas só de trabalho por semana, né? Então, vai ser muito gostoso, gratificante, tá? Porque você consegue ganhar um pouquinho, sim, com aromaterapia, tá? Agora, isso falei para quem quer complementar o salário que já recebe. Agora, se você tem vontade de trabalhar com aromaterapia todos os dias do ano, né? Vou fazer uma simulação aqui, né? Uma pessoa que trabalha todos os dias atendendo apenas uma pessoa. Então, vou fazer uma simulação, tá? 25 reais de lucro por atendimento, né? 30 vezes 25, vou precisar utilizar aqui... É... Olha o calculador, calma aí, só um minutinho. Vamos ver aqui. Então, eu falei 25 reais, né? 25 reais... De lucro por dia, vezes 30 dias do mês. Inclusive, domingo, feriado, a pessoa trabalha tudo, tá? Estou fazendo só uma simulação para vocês verem como que é. Vai dar 750 reais aqui, tá? Olha só. Vai dar um salário muito baixo, né? Mas, se você fizer, por exemplo, 25 reais vezes 3, que vai dar 75 reais, né? Vamos fazer atendimento de 3 pessoas por dia. Agora, numa visão aqui mais realista, tá? Vou fazer apenas os dias da semana, 5 dias da semana. Então, normalmente tem 22 dias úteis. Então, eu vou colocar aqui, 75 vezes 22 dias úteis, né? Vai dar 1.650 reais, se for atendimento, co-working, tá? Que você vai ter que pagar a utilização, o aluguel da sala. Agora, vamos fazer aqui com aquele valor home care, tá? Home care é 70 reais. Vamos supor, uma vez só por dia, né? De trabalho, vezes 30 dias por mês. Vai dar 2.100 reais, tá? Agora, vamos fazer 70 vezes 3. Então, 3 atendimentos home care por dia, tá? Dá 210 reais. E agora, eu vou ser mais realista e vou multiplicar por 22 dias. Porque são 22 dias úteis que nós temos no mês. Vai dar 4.620 reais, tá? Que já é um valor muito bom de salário, né? Que você possa pagar aí seu aluguel ou condomínio onde você mora. Alimento pra todo mundo, tá? Então, essa aqui foi a dica que eu quis dar. Convidar você que tem vontade de trabalhar com aromaterapia. Ou quer mudar de profissão, né? Ou quer aumentar sua renda e não sabe o que fazer. As outras coisas aí que você está vendo. É um pouco arriscado, você não quer arriscar. Você vai precisar fazer o quê? Comprar um curso. Fazer um curso, né? Se você pagar aí mil reais num curso bom de aromaterapia, né? Que você vai aprender tudo. A pessoa vai te dar uma assistência, né? Aí você vai conseguir ter os princípios básicos da aromaterapia. Isso é muito importante, tá? Pra quem for começar a fazer alguma coisa, uma profissão nova. Os princípios básicos, né? A base precisa ser sólida pra você começar a construir o seu... A sua pirâmide, o seu castelo, tá bom? Então, é isso. Eu estou fazendo ajustes finais no curso que eu vou lançar aí. É de aromaterapia, já vou adiantando aqui, né? Mas nessa altura do campeonato, todo mundo deve saber que eu estou fazendo um curso de aromaterapia, tá? Eu vou soltar aí pra vocês a novidade, né? Quando que eu vou lançar tudo. Mas já está muito próximo da data, tá bom? Então, é isso. Quem gostou, tá? Deixe like pra mim. E no vídeo, no próximo vídeo, né? Eu vou falar sobre marketing justamente para ajudar as pessoas que trabalham com terapia, né? Aí não importa. Pode ser aromaterapia, pode ser massoterapia, acupuntura ou qualquer terapia que você trabalhe aí. Tá? É uma ajuda aí de marketing. Vou falar um pouco sobre a criatividade, tá? E como você vai vender. Porque também não adianta você somente saber trabalhar com algo. Você precisa saber vender, né? Precisa buscar pessoas que queiram comprar de você. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada por assistir este vídeo. E deixe o seu comentário, da sua opinião, tá bom? Que eu quero saber. Um beijo!